Uma tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. É, Milton. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes têm mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você, né, Milton? É, Milton. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Eu resolvi a batida! É gol, é gol! O time já manda no placar desde cedo. Que da beleza! Estava no lugar certo, na hora certa. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, sempre precisava nem esperar o chute já, porque ele não sai na rua do golpe. A defesa bobeou, gol do cara. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Lançou para o companheiro. Ele tem espaço para a jogada. Chocou! Bola esquisita para o goleiro, hein? De Bruyne. Procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Aí já é pedido demais para ele, né? Abriu ali pela direita. Lançamento por entre a defesa. Chutão para a frente. Olha o chute! Mandou mal! Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-volpe, um contra-ataque de Almanac. Meteu ali pela esquerda. E ele chega bem para acabar com o ataque. Rodri fez o lançamento para frente. A metida de bola! Subiu a bandeira. Impedimento acinalado. Mandou um balão lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. De Bruyne. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Belo drible. Enganou a marcação. Tem uma boa chance por aí. Mandou dali mesmo. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Mandou lá para o ataque. O juiz afetou. Termina a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a bicicleta. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A batida! E o time vai ampliando a vantagem. Um gol maravilhoso. Um resto de aplausos. Pode ver um milhão de vezes que golaço que o jogador de Bíblio Alcântara. Marcou o segundo gol dele hoje. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais e é de continuar em cima. Os caras estão pressionando e controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. De Bruyne. Mandou a bola para o ataque. O goleirão mandou lá para a frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Foden. Foden. Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais possível. Tentou o passe. Sterling. Akanji. Chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Olha o lançamento. Opa, tirou dali do jeito que deu. Um cuco. Opa, que presente para o adversário. O jogador foi derrubado. O juiz marca a pênalti. E é pênalti. E é pênalti. Que beleza, hein? E é pênalti. E é pênalti. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. É o famoso pênalti que um goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança. Manter o ritmo e tentar o empate. O juiz acaba tendo uma falta. Estava claro que ele ia receber o cartomano. Lá vem a batida. Daí mesmo. Ele demonstrou muita disposição. Saindo do ataque para auxiliar na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Foden. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Chegou e cortou. O juizu luta o relógio e encerra a partida. Que sobrou para o finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, não? Tem tudo certo. Foi planejado lá na brecheta acontecer dentro de campo. Foi planejado lá na brecheta acontecer dentro de campo.